Seguindo, então, os nossos movimentos da coluna, agora nós estamos fazendo movimentos combinados. Nós estamos, então, combinando os três movimentos da coluna. Flexão, pra frente e pra trás. Inclinação lateral, pra um lado e pro outro. E rotação, a torção pro lado e a torção pro outro. Ok? Nós vamos continuar com as mesmas orientações no último exercício. Tentando coordenar com a respiração. Sempre a atenção voltava toda pro corpo. Sem distração. Desfrutando desse momento com você, com você mesmo. Tratando com carinho o seu corpo. Ok? Prestando atenção pra não fazer nenhum movimento brusco. Pra não roubar, não desalinhar o movimento. Enquanto você tá prestando atenção no traço ou na perna e você perde todo o alinhamento do corpo. Ok? Então, vamos começar. Vamos começar com o braço direito. Bem esticado. A gente já sabe que a gente tem que caprichar naquela extensão. Então, outra vez, a gente pegou o limão aqui em cima e levamos pra cestinha aqui embaixo. Agora, nós vamos fazer o contrário. Nós vamos pegar o limão com esta mão, mas a gente vai pegar o limão deste lado. Antes da gente pegava o limão deste lado, agora nós vamos pegar o limão deste lado. E agora, a cestinha não vai mais estar aqui. A cestinha vai estar onde? A cestinha vai estar aqui. Então, agora a gente vai fazer este caminho. Pegar o limão aqui e trazer o limão aqui pra trás. Ok? Preparados? Prontos. Quanto a gente vai subir, a gente vai inspirar e quando a gente descer, a gente vai expirar. Não consegue uma inspiração e uma expiração tão prolongada, a gente vai roubar. Vamos fazer vários movimentos de inspiração e expiração durante o movimento, mas a gente vai estar aquela caprichada na última inspiração antes de inverter o movimento e na última expiração antes de inverter o movimento. Prontos? Pumbum bem alinhado aqui, bem encostado na cadeira, pés bem encostados no chão, costas bem encostadas aqui no encosto da cadeira. Respire-se, concentre, pra gente começar o exercício. Estiquei aqui o braço, caprichei, vou pegar o limão agora do meu lado esquerdo. Então, cabeça sempre olhando pra mão. Vamos lá, força, força, alcança o limão lá em cima, alcança o limão lá longe, lá longe e depois eu vou colocar na cestinha aqui lá no pé que traz da cadeira, tá certo? Então, vamos lá, agora com a respiração. Estiquei e comecei. Muito bom. Agora eu vou inverter, capricha na extensão aqui do braço, limão deste lado, cestinha aqui atrás, no pé de trás da cadeira, ok? Toda a tensão aqui no meu corpo, as costas, olha. Em momento nenhum eu estou desencostando as costas da cadeira, as minhas costas continuam bem encostadas aqui no encosto da cadeira. Esta mão, a mão que não trabalha, pode ficar aqui no joelho ou pode segurar aqui na lateral. Se ficar no joelho melhor, porque daí você já está trabalhando o seu equilíbrio. Podemos começar? Caprichou na esticada, inspirando. Lá longe, lá longe, lá longe, estica, 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 estica e voltando. Muito bem, agora fazendo com a adaptação, tanto aquela roupadinha na respiração. Vamos lá? Esticou e vamos. Muito bom. Tchau. Voltei com o outro braço, caprichou na esticada e vamos. E voltando, mais difíceis esses exercícios que cumpriram respiração e vários movimentos da coluna ao mesmo tempo, não desanime, a prática faz a perfeição, o mais importante fazer devagar, prestando atenção no movimento, sem perder o alinhamento com a cadeira, o alinhamento com a coluna, os pés bem apoiados no chão, não pode ter dor, passa dentro do seu limite e não abra mão de sentir o bem-estar ao fazer o movimento, não é para ser ruim, não é para doer, não é para ser desagradável, se trate com carinho e desfrute da sensação de bem-estar na vida. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.